Senhoras e senhores, então a partir de agora com vocês Rusty Lake Da equipe da Rusty Lake CubeScape Paradox Vamos nessa, deixa eu parar a musiquinha aqui Falar nisso, gostaram da novidade de eu estar usando o Pretzel Rocks Pra vocês ouvirem música enquanto a gente faz live Eita, mas o áudio tá alto pra caceta E pior que ele não tem nem como regular o som, cara Ou você liga ou você desliga só o som Eu vou ter que regular o som dele aqui no braço, peraí Vê se melhora aí chat pra vocês Não, né Então vai ter que ser Tentativa e erro aqui Ficou melhor agora? Não, nem no mixer do Windows resolveu, cara Eu tive que mexer no OBS Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Aqui deve resolver Ficou melhor? Eu vou até aumentar um pouquinho pra mim aqui O meu feedback que tá baixinho pra mim Vamos lá, então Uma coisa boa que vocês podem perceber É que Tem PTBR Deixa eu jogar ele aqui pra fullscreen Tem que tomar cuidado só pra ele não vazar pra live Acho que aqui tá legal Ah, queria ser boa o suficiente pra ter ido no mundial de Fortnite Aqueles 3 milhões de dólares E eu ficando tão maravilhoso na minha conta bancária, né? É só treinar pra isso, mano É só treinar pra isso Vamos lá, chat Então, a parada é a seguinte A gente tem o capítulo 1 Capítulo 2 é pago Tá? Vamos começar pelo capítulo 1 Eu espero que o capítulo 1 já cubra a live toda Quem curte aí um joguinho de... Quem curte um joguinho aí de Escape the Room? Esse aqui é um Escape the Room Com uma história meio macabra Vamos lá, vamos começar então pelo capítulo 1, chat Use as setas pra se mover Então a gente pode clicar nas setinhas aqui do lado Pra gente se mover pelo ambiente Tá? A gente tem que conseguir sair por essa porta aqui Então a gente tem alguns ambientes aqui, né? A gente tem esse primeiro ambiente que tem o chifre Ele é point and click, Brasil Air A porta de saída O quadro O espelho E a gente tem que dar um jeito de sair dessa sala Tá? Vamos lá, eu posso clicar aqui Ó, clica pra seta pra baixo pra voltar Não tem nada aqui Também não parece ter nada aqui Tá faltando alguma coisa aqui, ó Aqui tá trancado Fala, Detona Opa Aqui já tem um quebra-cabeça A gente pode clicar e arrastar aqui pra trocar os símbolos Tá Aqui tá trancado também Não tem nada aqui A TV tá desligada aqui embaixo Não dá pra ligar Opa Ligamos alguma coisa aqui Aqui não dá pra ligar porque tá cortado Eu liguei alguma coisa aqui que eu não faço ideia do que seja Tá Alguma coisa aqui na planta Não Vamos ver o lado de cá, né Oh, aqui tem um Papagaio Esse sou eu Estou com um pouco de frio Tá Aqui não dá pra abrir Opa Aqui temos uma chave E aqui temos um quebra-cabeça Opa Tem símbolos aqui embaixo Então eu tenho que trocar um Tá Ok Ok Como é que eu vou trocar esses dois aqui Não faço ideia Jogar esse cara pra cá Jogo esse cara pra cá Deixa eu jogar esse cara pra cá Esse cara pra cá Vem você pra cá Volta você pra cá Volta você pra cá Opa Já foi E a gente pegou um pedaço de foto Eu tenho uma chave e um pedaço de foto Tá Aqui não tem buraco fechadura pra usar a chave Então não é daqui Aqui não tem nada Beleza Opa Tem alguma coisa aqui Opa Mais um pedaço de foto Aqui não consigo abrir Tem nada aqui dentro Tem nada aqui dentro Um charuto Ah aqui deve Tá Ah tem que achar mais uns pedaços ainda das fotos Beleza Beleza Tá trancado Também tá trancado Tem nada aqui Aqui tem alguma coisa Rust Lake Saúde mental e pesca Vamos te ajudar a equilibrar as substâncias de suas vidas passadas Após o termo do nosso programa de saúde mental Você vai se sentir renascido O frasco azul não D Hein? Adoraria ajudar Mas em puzzle Eu sou pior que cego em tiroteio Mas vamos junto Vamos junto É o que eu falei Vocês podem baixar o jogo aí A gente vai jogando junto O jogo é gratuito Baixa aí A gente vai jogando junto Olha Telefone de disco Tá E aqui O que que temos? Um casaco Eu acordei nessa sala Eu me sinto diferente Menos real Aonde ela está? Não faço ideia Relógio tem alguma coisa? Não dá pra acertar Não dá pra acertar os ponteiros Tem um gravador de fita cassete Opa Tesoura Mais um pedaço da foto Um lápis Aqui embaixo está trancado Consigo usar essa chave aqui? Consigo E a gente pegou um cubo de madeira Tá Tá Vamos tentar botar o pedaço da foto lá Pelo visto Faltam dois pedaços ainda Da foto Onde é que eu vou usar Esse cubo de madeira Velho Será que é aqui? É o único lugar que tinha um buraco quadrado Tá Alguma coisa aconteceu O que que aconteceu Eu não faço a menor ideia Mas eu ganhei um achievement Por ter feito aquilo Tá Onde é que eu posso usar Uma tesoura aqui Chat Ou um lápis Fala Margin Como é que você tá Velho Raramente eu tô acordado Acordando cedo Relaxa A hora que puder vir Aparece aí Que a gente se diverte junto Tem ou não Gostei do sistema De traduzir Do dia apontar Podia ter esse esquema Pois é É uma ideia legal Telefone de disco Me traz mais recordações Por que mais recordações? Opa Tem alguma coisa aqui A gente acendeu a luz E conseguiu ver Tinha um pedaço de foto Aqui dentro Que viagem É aqui Falta esse pedaço aqui Esse aqui Somos nós Pelo que a gente viu No espelho ali Parece que é Que é a gente Aquele ali Chat Eu preciso que vocês Me ajudem a achar as coisas Os dois aqui Estão trancados Será que eu posso usar Tesoura aqui? Posso Me deu um galho O que eu vou fazer Com um galho Velho Será que ele come O Não O que eu vou fazer Com um galho Velho No alce Vamos tentar Não sei Não Deixa eu olhar Aquele quadro De novo Tem alguma coisa Aqui? Então É Pra pôr em cima Do índio Piada de química Ai Nossa senhora Fala boneco Coloca A gente acabou De pegar ele Da árvore boneco O que é esse rabisco Embaixo? Pois é Parece ser um código De alguma coisa Não sei Só pra elucidar vocês Se vocês jogarem O Rust Lake Roots Vocês vão entender Um bocado Dos personagens Desse jogo Isso aqui é o espírito De uma pessoa Que morava em Rust Lake E esse homem Com cabeça de passarinho Aqui É um personagem Presente também No lore Do Rust Lake Em geral Os personagens Estão presentes Em todos os jogos Da série Rust Lake Tá O que que tem Nesse casaco Eu posso cortar Ele com a tesoura Não Deixa eu ver Se aqui A gente consegue Ah legal Era pra eu vestir O casaco Aí a mulher Apareceu Atrás da gente Que viagem Fala Fibiart Tudo bem? Fiber É Fiber TV Por que que eu leio Fiber Eu não sei O galho Não dá pra puxar A tela de projeção Faria sentido A gente pode tentar Por que que a mulher Apareceu ali Atrás de mim? Vamos tentar aqui Não Opa Caiu alguma coisa Aqui Pedaço de foto Ah Caiu da mulher Que viagem A mulher E tem o ícone Da máquina de escrever Será que é pra gente Olhar a máquina de escrever Agora? Deixa eu lhe Próximo Apareceu a mensagem nova. Um lugar para esvaziar a mente reflete no passado e no futuro. Que... E o que a gente pegou... Ah, olha! Desenho para preencher. Tem que pintar? Cara, é isso? Eu tenho que sair daqui. Eu sei que já consegui antes, mas a porta está fechada. Que viagem, velho. Por que eu continuo pensando nela? Ah, eu nunca conheci essa mulher. Foi apenas outro caso de assassinato. E a gente pode pintar a mulher aqui. Vamos pintar a mulher. Vamos pintar a mulher, chat. Opa! O que eu sei sobre ela? Como ela morreu? Tem que... Fazer... O desenho sangrou, velho. Caso 23 pode ser a chave. Para escapar da minha mente. Caralho, que viagem, velho. Virou uma chave a parada? Nossa senhora! O negócio virou uma chave, velho. Que parada louca, cara. A chave é dourada. Será que é daqui? Projetor de slide? É isso? Caso 23. Caso 23. A morte de Laura Vanderboom. Vanderboom é a família que habita Rusty Lake. Olha a pequenininha aí. Bom dia, jovem. Tudo bem? Como é que você está? Pois é, eu vi... Eu vi sua... Sua mensagem lá no Discord. Foi só a fonte, a placa... Foi a fonte, a placa-mãe e o processador? Jesus, que prejuízo. Como é que aconteceu isso, pequeno? Muito tempo... Muito tempo ligado não queima a placa-mãe. Ah, descarga de energia. Se foi pico de energia, você pode processar ampla. Ah, é Nel? Sei lá que porra de empresa é essa agora aqui em Niterói. Mas ficar muito tempo ligado não tem essa, não. Cara, você queimou um i9, velho. Você perdeu um i9. Eita, preju gostoso. Estou com pena de você, pequeno. De verdade. Tá, tem... Algumas coisas aqui, né? Evidência A, o corpo de uma mulher. Evidência B, artigo de jornal. Evidência C, receita médica. Evidência D, concurso de Rust Lake. E... Prova E, pedaço de vestido. Pelo visto, a gente tem que achar esses itens e preencher ali o livreto. Mas liberou outras coisas aqui, ó. O que que é isso aqui? Um puxador. Evidência. Um slide. Artigo de jornal e uma fita cassete. Aqui deve ser um puzzle. É. Tá, a gente conseguiu um puxador aqui. Será que agora a gente consegue baixar a... A parada aqui? Com o puxador? Opa. Eita, porra. Tem uma foto. Acho que se eu botar esse slide aqui no projetor, vai ajudar, né? Vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui. Caso 23. Evidência A, corpo de uma mulher, artigo de jornal. Tem uns símbolos aqui, ó. Vamos aqui no projetor de slide. Vamos botar o slide aqui. Vamos lá. Mano, eu chorei demais. Vou pagar 30k. Não, não vai pagar 30k nessas... Como assim? Não é 30 mil, pequena. Que 30k? Ah, aqui, ó. O 5 ficou circulado, ó. O 5 ficou circulado, ó. O 5 ficou circulado, né? 4. Ah, aqui, ó. Aqui tem o desenho de um relógio com um ponto e um X. Aqui tem um ponto, tá marcando 4. Aqui tem um X, tá marcando 5. Não é isso? Eu tenho que botar isso no relógio? É isso? A bolinha aqui, a bolinha é no 4, não é isso? E o X é no 5. Uh, deu certo. Aí veio fósforo. Pra que que eu vou usar fósforo, velho? Vamos botar a fita aqui. Sr. Vandermeer. Por favor, me diga sobre o seu sonho. Eu estava assistindo TV. Eu estava assistindo TV, eu estava lá na tela. Mas eu parecia diferente, mais real. E aí eu disse... E aí eu disse... Canal 6... Hein? Eu falei ao contrário? O que que ele falou ali? Canal 669. Ah, a gente toca a fita ao contrário também, ó. E aí eu disse... Que doideira, hein? Canal 669. Na TV, é isso? E 9 na pichalta 2,5. Vamos lá, vamos pra TV. Mas eu não consigo ligar a TV ainda. Eu tenho que arrumar um jeito de ligar a TV. Canal 669, na TV. Como é que eu vou ligar a TV, cara? E pra que que eu vou usar essa porra desse fósforo? Pra isso. Pra isso. O chat, anota esses símbolos aí. Bola com pontinho. S. Quadrado cortado. Z. Caracol. Bola com pontinho. S. Quadrado cortado. Z. Caracol. Qual é o último? Esse aqui, qual era? Z. U. Pegamos a fita. Agora a gente consegue juntar o fio? Com a fita? Ah, moleque. Liga a TV. O canal era 669, não era isso? 6. 6. 9. Canal 12. Canal 12. Pô, você vai ficar me mandando trocar canal só, caceta? 67. Um lugar de relaxamento. Um lugar pra desvaziar. É o mesmo texto do... Do... Da máquina de escrever. What? The Lake. Vamos pra máquina. Mais um papel louco daquele. Se não me engano, é esse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 9,882. 9 mil reais. Se pagar à vista, tem 800 pratas de desconto. Sai por 8,399. Core i9 X-Series. Cacete pequeno. Foi esse que queimou? Jesus. Placa-mãe Gigabat X299 UD4 Pro Intel LGA266 ATX DDR4. 1.549. Só isso são mais de 10 mil. Só o processador e a placa-mãe. Caralho. Eita, prejuízo. Que prejuízo, hein, pequena. Caramba. Vamos lá. Tem um símbolo aqui de uma tesoura. Eu tenho que usar a tesoura aqui? É isso? Oh, cortou. Que legal, velho. Chame 14335. É no telefone isso. 14335, chat. Detetive Vandermeer. Detetive Vandermeer. Alô? Alô? Espero mesmo que esteja gostando da sua estadia. Onde eu estou? Um lugar para esvaziar a mente. O quê? Esteja ciente. Alguns acham difícil sair daqui. E como eu saio daqui? Olhe pelo buraco da fechadura. Ô, caralho. X pra cá, bola pra lá. Será que tem a ver com relógio isso aqui? Só a placa-mãe é o meu PC todo. É quase o meu também. Se tu visse, meu PC é todo cheio de viadagem. Até o gabinete tem RGB. Jesus do céu. Se eu usar esse... Jogar é fazer design. Futuramente quero pegar no PC só pra stream. Cuidado pra... Chate, eu estou achando que isso aqui tem a ver com relógio, hein? X aqui pra... Pra... Pra 9. E... A bola pra 12. Vamos ver aqui. X pra 9. Bola pra 12. Chave de triângulo. A gente tinha visto um negócio triangular, não tinha? Onde que tinha sido que a gente tinha visto um... Um espacinho triangular desse? O meu é em 7, 3, 770, 12 de RAM, uma GTX 950. Tô bem feliz. Já atualizou-se o Windows? Prepara pra ficar 3 horas fazendo isso. Saiu a atualização do Windows? Eu nem vi. Fazer depois da live, então. Pois é, Lab. Eu tinha falado com você, né? Desse jogo. Acabei pegando ele pra jogar hoje. É aqui, né? Eita, caralho. Aqui também tem? Tem. Outro slide. E um lenço. Pra que que eu quero um cacete de um lenço, velho? E o que que é esse monte de ficha aqui? Nossa senhora. Meu PC secundário. Você tem dois PCs pequenos. É um i7-8700K com 16 de RAM e uma GTX 1060. Já consegui botar a maior condicionada no escritório. Jesus pequenininha. Tá certo. A cara do maluco. Temos símbolo aqui de novo, ó. Bridge Joel. Hum. Youtuber, Cinnamon Toast Can, Kenneth, Barbeiro, Youtuber, Jesse Cox, esse cara é conhecido pra caceta, Jesse Cox, ele tá na Twitch também, não tá, o Jesse Cox? Só falta arrumar esse PC e começar a live, que beleza pequena, vai fazer onde? Lá na Mixer ou vai fazer aqui na Twitch? Outro símbolo, era caracol, agora quadrado cortado, vai anotando aí chat, caracol quadrado cortado, a Dodger, Dex Bonus, a Dodger, streamer da Twitch, a stream dela é muito legal, a stream dela é muito legal, da Dodger, é uma galera que todo mundo curte da Twitch, ela é de 87, ela é novinha, cara. Como é que era? Era caracol, quadrado cortado, né? Triângulo cortado, caracol, quadrado cortado, triângulo cortado. Esses aqui são os livros? Porra, tem dois puzzles aqui, é isso? E dois puzzles aqui, é isso? Chat, vai anotando aí. Peraí, vamos fazer o seguinte, a gente parou na letra E, né? Peraí. Era caracol, quadrado cortado, triângulo cortado, depois a gente preenche os outros dois. E aqui no livro, era J. Highlander, né? O nome da mulher lá, que era o último aqui, não é isso? Cadê? Cadê? Tem mais coisa. É. Isso aqui a gente já botou. Islander. O último livro. Ah não, o Jacob Islander é o do meio. É o terceiro da direita pra esquerda. A da C. Islander é o último. Então, peraí. C. Islander é o último. Isso. Esse aqui é o terceiro. Tá, esses dois aqui estão na posição certa já. Tem que acertar os outros quatro. Que viagem. Vamos lá. Vincent Van Gogh, The Night Panther. Tá aqui, é o segundo da esquerda pra direita. Vicente Van Gogh, aqui. Faltam três livros e faltam dois símbolos ainda. Onde é que a gente parou? Tá. Robert Bob Hill. É o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui a gente pode... Opa! Mais fácil, né? O glorioso dia do lago vai chegar. Um encontrará a morte. O outro esclarecimento. Olho de vidro. Esclarecimento. O escolhido. A extração das memórias. A extração das memórias. Fantasma vorais. Equilibre as substâncias das suas vidas passadas. Reflita sobre o passado, presente e futuro. O escolhido. Cubo de ferro. Caralho. Que viagem, chat. Eu tenho que continuar vendo lá pra ver os símbolos, né? Eu nem sei onde é que a gente parou aqui. Peraí. Bangor a gente tinha visto. Isso aqui a gente passou. O jogo. Esse aqui a gente foi o último que a gente viu, né? Essa eu não conheço, não. E Thurau de Thomas. Francês. Também não conheço esse cara, não. O que sova. Ó. Mais um símbolo aqui, ó. Um I. Um tracinho, né? Bola cortada. I e bola cortada. São os últimos? É o tracinho em pé e a bola cortada. É. É que volta, né? Ih. Ou então é outro. Ih, rapaz. Tracinho em pé. E... Não tem bola cortada. É outra ordem. Não é isso, não. Tá. Bom. A gente pegou um olho de vidro, né? Tem que arrumar outro. Tem outro slide aqui. Vamos trocar os slides. E aí, pessoal. Amém. Morram. Murram. Lá. Lá. Fam. Mari. Murram. Tome. Lá. Então esse cara aqui a gente não precisa mais dele, né? TV 588 Ah, é uma sequência das imagens lá. Chat, presta atenção aí comigo, hein? O Homem-Pássaro, eu... Peraí. O que que foi? Homem-Pássaro, eu... Relógio, frasco e o espírito, é isso? O Homem-Pássaro é o T invertido. Eu é o Z. Corvo, eu, relógio, frascos... Mas o relógio não tá aqui, né? O relógio não tá aqui nessa cena. Será que é a cara da mulher? Deve ser isso aqui a ordem, né? Então é o T invertido Z. T invertido Z triângulo quadrado S. T, Z, triângulo quadrado S. Triângulo... Opa, tava certo. Triângulo quadrado... Chave do globo. Tá, aqui tem uma imagem escrito Start e aqui tem um lugar escrito Start. Tem um caminho com uma casa e uma montanha. Caminho, casa e com a montanha. Eu tenho que ligar os pontos, é isso? Caminho, árvore e pedra. É isso aqui. Barco. Passa entre árvore e pedra. Então é isso aqui, é isso? Vamos ver aqui. 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 É isso? É isso? Um artigo de jornal. Fogo? Ah, tá. Tem uma folhinha aqui e aqui tem líquido. Fogo, é isso? Folhinha. Tem que arrumar líquido pra botar ali. Deixa eu reorganizar essa bagunça aqui. Eu tenho um cubo ainda, né? A gente botou o de madeira lá naquele negócio. Será que esse aqui tem que entrar aqui também? Iron Cube. Conquista alcançada. E eu tenho que botar esse recorte de jornal lá no livro de evidência. Cadê? Não, não é esse não. Não. É aqui. Artigo de jornal. Não, não é esse aqui. Win a trip to Rust Lake. É aqui. Evidência D. Eu quero saber o que eu vou fazer com esse lenço ainda. Ah, aqui tem um... Será que eu... Pera aí. É isso? Cadê o negócio lá que a gente... Onde que era, chat? No globo, né? É aqui. Tá, mas acho que tá faltando alguma coisa, né? Falta mais água? Será? Não tem mais nada aqui. Não. Pra que que eu vou usar esse lenço, cara? Não. Eu não faço ideia. Aqui não tem mais nada. Será que ainda tem alguma coisa aqui, cara? Aqui não tem mais nada. Será que a gente tem que arrumar esses símbolos Por data de nascimento Ou por ordem alfabética Alguma coisa assim Totaron Pode ser a rolha na garrafa com água Essa lameste deve servir pra alguma coisa Usa lenço no fantasma Que fantasma Ó, brasileira Estela Peixoto Tradutora Fala, Roginho Bom dia Que boné é esse, malandro? Tem alguma coisa muito errada Com a aba desse boné aqui, velho Cara, eu tô Sem... não tenho a menor ideia do que 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 eu faço aqui Eu acho que tem alguma coisa a ver com esses símbolos Que a gente viu aqui Mas esse cara não tem a data de nascimento dele E tem um símbolo nele Aldous Vanderboom Inverno de noventa e nove De mil setecentos e noventa e nove Alquimista Receita... achamos a receita médica Tava aqui Laura Vanderboom Ah, a mulher é a Laura Dale Vandermia É a gente É o detetive Mil novecentos e trinta Jéssica Werner Noventa e três Tem um S Oitenta e oito Tem o círculo com ponto Outro youtuber aqui Vamos começar do começo Ó, a pequena anotou um monte de coisa Quadrado, TT, SO Vamos testar essa combinação lá, pequena Quadrado TT TT S Aconteceu nada Eu acho que tem alguma coisa a ver com data de nascimento ali Tô achando Vamos ver do começo aqui, chat Alguém anota aí, por favor Ó, doze de abril de noventa, caracol Opa Opa De setenta De mil novecentos e setenta e nove Quadrado cortado 26 de novembro de oitenta e seis Triângulo cortado Doze de abril de noventa 14 de agosto de mil novecentos e setenta e seis Tracinho em pé Tracinho vertical 3 de fevereiro de oitenta, círculo cortado 16 de fevereiro de dois mil novecentos e setenta e seis 16 de fevereiro de dois mil quadrado cortado Ah, rapaz Eu esqueci de abrir a cortana hoje Rapidinho Deixa eu abrir aqui Só um minutinho, chat Eu não só esqueci a cortana Como eu esqueci de abrir o ground control também Bom dia, Dayel Obrigado pelo lutinho Esse jogo é grátis? O pior é que é Vamos lá O que mais? 4 de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro Tem invertido Ó, o Mirabolis deu resub hoje Sete meses de resub De prime O menino Mirabolis Que delícia, cara Mirabolis, obrigado, velho Obrigado pelo resub Agora que eu abri o ground control Que eu vi o alerta aqui Obrigado, velhinho Obrigado pelo carinho Mais um Na intro da live Ah, eu devia estar fazendo o meu pão aqui, cara 14 de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois Tem invertido Engraçado Tem duas datas diferentes com o mesmo símbolo, né? Pode ser que tenha alguma outra ligação Não sei se... Já fiquei na dúvida se é a data mesmo Que é o determinante disso aqui Ó Principalmente por conta desse cara aqui 17 de outubro de mil novecentos e alguma coisa S Aqui também, ó Nove de março de mil novecentos e noventa e três, o S Nove de março de noventa e três, o S E 17 de junho de oitenta e oito, a bola com ponto Eu acho que esse é o último, né? É Tá A gente conseguiu mais um negócio aqui, não foi? Foi A prescrição médica Falta um pedaço do vestido aqui Tu já mexeu nos livros da estante? Os livros da estante já Os livros da estante estão na ordem certa Ele nem deixa mais eu ver os livros Vamos lá Vamos lá, vamos Ah Peraí, peraí, peraí Não Um, dois, três, quatro, cinco Aonde que eu vi esses números? Foi Foi aqui, não foi? Mas aqui era só do relógio, não Eu achei que tinha alguma coisa a ver com esses caras aqui, mas não Ah, nas lâmpadas não tem nada Nas lâmpadas tinha uma das fotos Um, um pedaço da, da, das fotos que a gente, da foto que a gente usou pra montar essa foto aqui É, aqui não tem nada Aqui a gente fez aqui Aqui não tem mais nada Relógio, falta alguma coisa aqui ainda Aqui tá faltando alguma coisa também, né? Era só clicar na garrafa que quebrava o negócio, velho Tá, eu soltei a borboleta ali Ela voou pra algum lugar? Ah, ela tá aqui Que porra é essa? Ela soltou traças aqui Eu posso juntar o fio com o anzol ali agora? Deixa eu ver Caralho, que viagem, velho Sem querer a gente faz a chu... Caralho, tá? Que porra é essa, velho A pequenininha fez um documento Digitou tudo Tirou um screenshot ainda Com todos os símbolos lá Obrigado, pequena Tem que tentar resolver aquilo ali É símbolo pra caceta Com data pra caceta, né? E você já botou na ordem também? Obrigado, pequenininha Arrebentou aí O que que é isso aqui? Hein? É o relógio aqui? A máquina de escrever? Não é armário É aqui? Não Aqui? É a porta? É a porta Não Não, tá muito grande pra ser a TV Espelho? Hein? Caralho A gente é o espírito? Que? Hein? Eu consigo arrastar as salinhas Eu imagino que eu tenho que chegar com um boneco aqui É isso? É o único que conecta ali, não é? É, aqui fica muito alto O que que é essa bola aqui? É, aqui eu consigo ver a saleta de novo O chat tem um relógio aqui, ó Marcando 3 horas 3 horas, tá vendo? Ah, e a gente trocou de sala, tá? Aqui, conecta? Conecta Peraí, acho que eu tenho que fazer assim, né? Eu tenho que levar ele de sala em sala até ter uma sala com quadro, é isso? Ah, Mumu, bom dia O relógio tava marcando 3 horas, né? O que que é isso aqui, cara? Tem um casal aqui Vai aparecer um homem coelho Caralho, que porra louca é essa, velho? Tá, qual é a outra sala que... Essa sala aqui conecta ali? Eu consigo chegar em outro quadradinho, né? Vamos tentar aqui Nada como estar de férias Tá de férias, Mumu Que beleza, hein? O que que tem aqui? Tem uma alavanca Eu tenho que fazer alguma coisa chegar nesses tubos aqui É isso? Não é aqui, não Deve ser isso Como tá ressaca aqui Ressaca, não tem ressaca Uma coma sim, Mumu De novo Ó, falando em ressaca Ó, tem uma tacinha aqui pra você, Mumu Que porra é essa, velho? Oi, pequenininha Fala aí Agora aqui tá cheio de água Será que agora eu conecto aqui? E aqui? É isso? Deixa eu ver É, ficou verde aqui A água desceu Cara, isso aqui é muito louco, velho Tá conectado ali? Tá conectado ali? Não, né? Deixa eu botar esse cara aqui pra... É o único tubo que tem Cara Cara Muito louco Aí tá cheio de água Aqui O que que conecta aqui? Não é essa? Que sala que conecta aqui? É essa aqui de baixo, né? Tem que jogar água fora Deixa eu... Peraí, deixa eu ver Porque é só em salas que eu não conectei ainda, né? Caralho, que porra é essa aqui? Eles é correndo debaixo d'água Que coisa insana, velho Conecta aqui, conecta É isso? Caralho Escape the mind Conquista alcançada Minha cabeça tá doendo Tem sangue agora aqui no chão É pra isso que eu uso lenço Ah, moleque Tem que limpar o... O sangue do chão Cara, que coisa mais sem sentido, velho Pedaço de panfleto Eu peguei um pedaço de panfleto Será que tem que combinar com outro panfleto que tá aqui em cima? Burn É isso? E o símbolo da máquina de escrever Burn Cara, esse jogo é muito louco, velho Outro papel Aprenda pelos seus erros E não fale de novo e de novo Queime tudo que queima Com o cigarro, é isso? Com o charuto aceso? Isso aqui... Olha que maneiro Isso aqui queima Isso aqui queima Isso aqui queima É isso? Tem mais alguma coisa que queima aqui, chat? Foi muito fácil Parecer o Bressan... Não, não sabia Sua rosca Qual é, pedreta? Você tá maluco? Não, senhor Só se for a sua Pequena Pequena Deu timeout nele Toma desavisado Pequena Não dá timeout no Stone Arm não, pequena Ele é essa coisa delicada aí Mas ele é É um Um dos meus melhores amigos, pequena Faz isso não Tem uma linha tracejada aqui Eu tenho que dobrar isso aqui? Porque eu acho que não tem mais nada que queima aqui, né? Já era Tomou na boca Corta Com a tesoura? Será que é isso? É A gente combina os dois, é isso? É, acho que o peixe não era pra queimar não, hein? Não insista no fracasso É life É isso? Não insista no fracasso Era isso? Vai ter sangue Queime tudo que vive Camarão vive Inseto vive Peixe vive E só, né? Corta de novo Red Ligue a TV E deixe ela encontrar você de novo Queime tudo que é vermelho Morango é vermelho Tomate é vermelho Rosa é vermelha Coração é vermelho Uma boca é vermelha? Uma boca é vermelha? É isso? Corta de novo TV 910 Vamos lá 910 Rosa é rosa Não, em geral Rosa é vermelha, né? Olha atrás de você A mulher tá aqui Mexa meu rosto Caralho Pra que lado? Você tá errado A única coisa que tá mudando É o olho da mulher É isso? Tá porra Caralho Esse jogo é muito louco, velho Um pedaço do vestido Cadê? A gente não tinha que botar O pedaço do vestido aqui? Ah E agora? A3 B2 C5 D1 E o quarto É o S Ah, tá aqui São as evidências Evidência A Ah, então Anota aí, chat Vamos lá Vai comigo O D é o número 1 Então evidência D Então A ordem é Triângulo Cortado Anota aí pra mim Triângulo cortado O 2 É o B É o T Invertido O 3 É o A A bola com o ponto O 4 É o S E o C É o O 5 É o quadrado cortado Anotaram aí, chat? Então é Triângulo cortado Tem Invertido Bola com o ponto O S E o quadrado cortado Pequena anotou aí Valeu, pequena Vamos lá Fala, Mr. Ghost Bom dia Então Triângulo cortado Tem Invertido A bola com o ponto O S E o quadrado cortado Uma fita Música de Harvey Quem é Harvey? Vamos botar no toca-fita, né? Cadê o toca-fita? Não, não é aqui que tá o toca-fita, não É aqui Imagina alguém sofrendo ao vivo Foi a Bruninha antes de ontem A A Bruna do Poderoso Gatão Ela fez a tatuagem, né? Ela fez ao vivo Olha as letras Tem o A e o E Marcado aqui Acho que isso aqui não é nada Não sei se é alguma coisa não Acho que é só reflexo do 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 cassete O passarinho Se soltou, cara E tem um cubo aqui Cubo de vidro Como assim a gente tocou a música E o passarinho se soltou, velho? Seu passarinho também se solta com música? É o último cubo Ah, abri o O gabinete aqui Frasco vermelho O que eu vou fazer com essas coisas? Meu Deus do céu É da galera do Rusty Lake O Ghost Eu me empolguei Porque Na sexta-feira à noite Eu joguei o Rusty Lake Roots Finalmente Zerei o jogo e adorei E aí eu vi Que esse aqui Era da mesma galera E tava de graça E eu peguei E resolvi jogar hoje Me dá aquele volante ali Meu bebezinho Não Esse aqui é de graça Tá na Steam, Ghost Tá na Steam Eu falei no comecinho da live Pra galera que tava aí Pra galera baixar Pra gente jogar junto Pra gente ir jogando junto Pra gente se ajudar O nome do jogo é CubeScape Paradox Escape Cube Paradox CubeScape Paradox Tá aí na descrição do canal Olha a referência De que? Falar nisso, chat Deixa eu mandar um negócio Pra vocês aqui Eu não sei se vocês viram No Twitter E no 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 Discord Eu acho que não Porque Vocês não veem nada Que eu posto lá Mas tudo bem Deixa eu mostrar um negócio Pra vocês aqui, chat Se vocês quiserem participar Eu ainda não sei o que eu vou fazer Com eles não Mas eu criei uma comunidade Lá no Steam Quem quiser participar E eu criei uma curadoria Lá na Steam Se vocês quiserem participar lá A curadoria É essa aqui Opa Não copiou Peraí, chat Eu criei uma curadoria Lá na Steam também Se vocês quiserem seguir Comecei a fazer A avaliação Dos jogos Que a gente Tá mostrando Aqui no canal As análises lá Curtinhas De curadoria Se vocês quiserem ver lá Tem Uma pessoa Seguindo a curadoria Eu E no grupo Tem três pessoas Eu, Yaldinho e o Shebuki Quem quiser participar aí Ajuda lá pra fazer um volume Por favor A gente começar a fazer barulho Na Steam também Cubescape Images Crow PNG Ah não Todos os personagens Que tem no jogo São do São do Do Rust Lake Esses personagens Aparecem em todos os jogos Do Rust Lake Chat Eu não faço ideia De que a gente faz aqui Eu tenho um slide Que a gente tirou lá Da máquina Que eu nem sei Se a gente vai precisar Usar de novo A gente não conseguiu Abrir essa porta Aqui ainda Aqui não tem mais nada Eu tenho que botar Esse cara aqui Não Esse aqui não abre e fecha Esse aqui abre e fecha Tem mais alguém aqui? Não Mulher só apareceu aqui E sumiu Por que que eu tô com Com dois tracinhos Na cabeça aqui? A gente já viu isso aqui Aqui não tem mais nada A gente já usou ali tudo Aqui também não Aqui também não tem mais nada Aqui pelo visto também não Lá na Quando a gente tava Naquela brincadeira Lá das salas Isso aqui tava Marcando três horas Mas pelo visto Fez a menor Diferença aqui É Eu fiquei curioso Daqueles símbolos Que a gente viu Lá no Jack Obrigado pelo Pelo host Ele falou Criou curadoria Na Steam Eu falei Steam Deixa eu ver Aquela imagem Lá que a Pequena mandou Peraí Deixa eu testar As combinações Aqui Tem invertido Quadrado cortado Círculo cortado Mas engraçado Aqui não tem símbolo O círculo cortado Não tem círculo cortado Não tem círculo cortado Invertido Traço vertical Triângulo cortado Bola com ponto Caracol Também É O lance lá Dos arquivos Que tinham Os símbolos Lá Eu acho que Não era nada Não Acho que era Só um bait Sei lá Tem mais alguma coisa Aqui Não Dá pra fazer Mais nada Aqui Mais nada Aqui Não Mais nada Aqui Chat Alguma sugestão Alguém tem Alguma sugestão Aí Não Opa Será que ele usa Alguma coisa Dessa aqui Não O frasco vermelho Destapou E ficou Loucão Pois é Depois que a gente Concluiu lá O quebra-cabeça Das salas Apareceu essa marca Na cabeça dele Caralho Que porra é essa Ele ficou doidão Bebeu o frasco ali E ficou louco Caralho Caralho Que merda é essa Eu consigo abrir Eu consigo abrir aqui Não É pra porta Essa chave É da porta Essa chave A gente ainda não Conseguiu abrir um negócio Aqui dentro Já consegui sair Tem umas pegadas Aqui no chão E tá o passarinho voando Bom, o passarinho Vem pra cá Vamos atrás do passarinho E os meus itens Todos sumiram aqui Que delícia Peraí, passarinho Você fez a escolha certa? Um mapa Tá, a gente tá aqui Tem um monte de X Espalhado aqui Deixa eu Deixa eu ver nesse X Que tá pertinho Tenta pegar o hibisco Da cabeça de Alce Quem fez o jogo é trocado Ah, obrigado Ghost Obrigado Aquele da parede Mas agora eu não sei Se tem como voltar lá O... O... O Zé Fantasminha Tava aqui Hein? Tá falando pra vir pra cá Dois... Dois... Três... Três... Tá, vamos tentar chegar aqui Então É... Dois pra cá Dois pra baixo Mais um E um pra cá Estátua de corvo Tá, então eu vou nos outros X Vou nesse X aqui também É aqui? É Um pra trás Mais um Mais um Tem sangue aqui no chão De novo você, Jesus O que você quer comigo? Um pra cá Um pra cá Um pra cá Tá, deixa eu ver esse desenho aqui É pra cá, né? Ele tá me direcionando pra cá Tá Um pra frente e um pra direita Estátua de mulher Tá, agora vamos pra esse X aqui Que bizarro Fundo da floresta Tá meio Meio esquisito, né? Caralho, não tô entendendo nada Do que tá acontecendo nesse jogo A gente tá Investigando o caso De uma mulher Que foi assassinada E aí Cortaram a cabeça Do Alce Quais outros jogos Eu joguei o Roots Só o Roots Eu zerei o Roots De uma vez só, cara Adorei aquele jogo Maravilhoso Por isso que eu vim jogar esse aqui Porque os outros eu não tenho ainda Tá, a cabeça do Alce Tá Caralho Que porra que aconteceu Aqui agora, velho Pra cá e pra cima É isso? E um pra esquerda Tá, ele tá falando pra vim pra cá Agora Estátua de Homem Da Mulher e do Corvo Agora a gente vai pra saída É isso? Tá Tá Aparece a sombra Atrás da mulher Corta a garganta da mulher Aparece um cubo flutuando Aí você clica no cubo E tá você dormindo no divã Dentro do cubo de novo Conquista Alcançada Capítulo 1 Eu já estive aqui antes Eu me sinto diferente Parabéns, você completou o capítulo 1 Continue com o capítulo 2 Ou assista o filme E encontre todas as conquistas Que porra que saída Que porra que saída